Começar agora, e manos, tá sendo patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol Onde vocês conseguem ver todos os jogos de todos os times de futebol Todas as partidas, lance a lance, em tempo real Vou estar mostrando aqui pra vocês um pouco Vocês podem colocar times ou competições que vocês querem estar seguindo Deixa eu botar aqui mais pro ladinho Onde vocês vão estar aí selecionando qual time vocês querem seguir Ou então clicando aqui mais em cima Apertei no lugar errado, obviamente Vocês vão clicar ali na outra aba, em todos os jogos E vocês conseguem ver todos, acompanhar todos os jogos que estão rolando de qualquer time E também ver notícias aí do time que vocês selecionaram É uma notícia de qualquer coisa do futebol na verdade Então, você entra aqui em notícias, mudou aqui, ó A Botafogo aceita pedido de Jaiá Tchurrei prepara novo pré-contrato, mano Olha isso Então, seria isso, galera Então, vamos pro vídeo que é o que a gente mais quer ver aqui Que é o vídeo do Cavani, do Neymar e do Keylor Navas Aí na festa Com o Di Maria e o Icardi Que rolou aí, mano Nessa... Acho que foi na sexta Hoje é quinta Hoje é sexta? Uma quinta, eu acho que foi Então Dois dias após a derrota pro 2 a 1 Para o Borussia Dortmund Num duelo de ida, né? Das oitavas de final da Liga dos Campeões Os jogadores do Paris Saint-Germain Realizaram, então, uma festa Pra comemorar o aniversário de três sul-americanos do elenco O Icardi, o Di Maria e o Cavani Então, vamos dar uma olhada Pra vocês estarem acompanhando O que que rolou, né, galera? Que, mano, foi bizarro, velho Foi bizarro Então, vamos olhar Vamos que vamos Aí, uma cúmbia O Neymar sem camisa Icardi, mano Os caras tudo sem camisa, meio louco, mano Curtindo a festa aí dos três aniversariantes Rapaz, o Cavani que não se dava muito com Com o Neymar Tá bem de boa ali, né, mano? Que isso, velho Eles estão bem entrosados, hein, cara? Uma amizade que Não sabia que tava rolando aí, mano Cara É o que eu digo, né, velho? É o que eu digo Os caras deram aquele Vou aumentar aqui um pouco Pra falar com vocês Os caras deram aquela entrosada Acho que eles se resolveram, né? Que eles tinham um pouco de Estrelismo, digamos assim Claro, o Neymar mudou também Bastante, né? Mas, cara, que legal, velho Que legal ver isso O time do PSG todo entrosado aí Se divertindo Claro, foi depois de uma festa De uma derrota Foi, mas também A vida não acaba ali, né, cara? Então Não tem nada perdido Eles fizeram um gol fora de casa Então Estão ali comemorando o aniversário E, cara Saíram de fora de cima Não saíram de fora de cima Mas, tipo Comemoraram Além da conta, né, cara? Tirando camiseta e tudo mais O vídeo da festança Da quinta-feira, dia 20 do 2 Começou a circular nas redes sociais E o ponto alto É um abraço entre Edson Cavani E Neymar E Keylor Navas Navas Sem camisa eles dançam e pulam Há também passinhos de funk E até a duelo entre Navas e Paredes Cara, que loucura Mas, galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa o like Se inscreva no canal Que vocês não vão perder nada aqui Sobre futebol Tudo sobre futebol Aqui no canal No Tag Beleza? Falou, agonizada Forte abraço Fui!